Pra uma pessoa, de repente, falar em público num palco com mil, duas mil, três mil pessoas, é de boa. Ligou a câmera, trava. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe nem pra onde é que ela olha. Olá, eu sou Gisleine Esquiedo, criadora do método Apresentação de Impacto. E nesse vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta. O que é mais difícil? Falar em público presencialmente ou pra uma câmera? Como eu tô fazendo exatamente agora? Na verdade, a resposta é depende. Não tem mais difícil ou mais fácil. Depende de cada pessoa. Pra uma pessoa, de repente, falar em público num palco com mil, duas mil, três mil pessoas, é de boa. Ligou a câmera, trava. Ela não sabe o que fazer. Ela não sabe nem pra onde é que ela olha. Agora, tem pessoas que, ao contrário, que ligou uma câmera, ela fala super bem, fala espontaneamente. Tem ideias. Ok. E se coloca a pessoa num palco e se der um microfone na mão ainda, começa a tremer, começa a gaguejar, dá branco. Então depende de pessoa pra pessoa. A minha pergunta é o que é mais difícil pra você? Onde é que você trava? Você trava quando você tem que falar em público presencialmente? Ou você trava quando você tem que falar online, diante de uma câmera? Eu quero destacar pra você que apresentar-se diante de um público presencialmente ou online é uma competência de sucesso. A pessoa que sabe dominar essa arte de se apresentar, ela tem mais sucesso na sua carreira, nos seus negócios, inclusive nos seus relacionamentos. Que? Nos seus relacionamentos? Claro. Por quê? Falar em público bem ou falar em público mal interfere na autoestima de uma pessoa. E interfere diretamente nos seus relacionamentos pessoais, afetivos, amorosos, sexuais, enfim, interfere em tudo. Então nesse vídeo eu quero dar duas dicas. Uma, pra facilitar a sua comunicação online. Duas, pra facilitar a sua comunicação presencial. Então vamos à dica 1, pra facilitar a sua vida online. Toda vez que você tiver que gravar qualquer vídeo, olhe no olho da câmera. No olho da câmera. E falando em olho, é um ser humano que tá te assistindo, não é uma máquina que tá te assistindo. Então lembre-se que você tá conversando com uma pessoa. Olhe no olho da câmera e se conecte com uma pessoa. Dica número 2, pra você falar em público presencialmente com confiança e segurança. A maioria das pessoas ficam extremamente nervosas quando elas têm que se apresentar diante de um público porque elas estão focando nelas. Ah, porque eu, que roupa eu vou usar? Como é que eu vou montar meu slide? Falando em usar slide é importante. E no próximo vídeo eu vou contar pra você 3 motivos pelos quais vale a pena sim você utilizar slides ao falar em público. Mas vamos voltar ao tema de hoje. Ai, que roupa eu vou usar? Que slide eu vou usar? Como é que vai ser? Como é que eu vou organizar meu conteúdo? Tudo isso é importante? Sim, tudo isso é importante. Que roupa eu vou usar? Os acessórios que você vai tá usando? São contextos ligados à gestão de marca pessoal, personal branding. Se você vai usar slides ou não, tá ligado ao recurso que você vai utilizar, quão criativo vai ser. Se você vai andar pelo espaço, se você vai usar uma dinâmica, se você vai usar uma música. Uau! Tudo isso é importante. Agora o mais importante é o seu público. É a sua audiência. Então a minha dica pra você é, foca menos em você. E foca mais na sua audiência. Qual é a transformação que você quer gerar no seu público? E com mais você se conectar com o seu público, melhor será a sua apresentação. Tá aqui a minha dica de hoje. Curtiu? Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se tiver dúvidas, sugestões, que eu quero interagir com você. Agora eu tenho um convite muito especial. No dia 2 de junho, eu vou fazer um workshop online, gratuito, ao vivo. E eu quero você interagindo comigo nesse workshop, porque eu vou falar de controle emocional. Eu vou dar dicas pra você manter a sua audiência conectada com você do início ao fim. Então, dia 2 de junho, inscreva-se. Tem um link aqui nesse vídeo, na descrição dele, eu não sei se em cima ou embaixo. Tem um link, clique, inscreva-se. Vem participar comigo desse workshop, porque o meu propósito é contribuir pra que você seja, sim, um apresentador de impacto. Um beijo e eu te vejo no workshop. Até lá!